Senta-te aí, força. Ok. Já viste que és tu? Nem tinha reparado. Sabes-te quem é esse telemóvel? Não. Queres ver? Posso ver? Opa! Esse canal é da minha avó. Tem tantas fotos minhas. É da minha avó. Você é porque agarro um telemóvel? É uma foto. Se a minha avó costuma tirar fotos, eu estou a olhar para o seu pato de visão e ela tira. Tumba. Adoro fotografar-nos. E tu? Tens tantas fotos dos teus avós? Não. Não. Ah, não tenho tantas, não. Se calhar ela gostava que tivesse mais fotos dela. E alguma coisa que gostasses de dizer aos teus avós? Para os teus avós, tu és o mundo. Dia 26. Dá-lhes um pouco mais do teu. Vou. Vô. Vô.